E a gente continua falando sobre os impactos dessa decisão do TSE na corrida eleitoral ao Senado com o advogado especialista em direito eleitoral, Pedro Ferrari. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui. Esse quadro tem um papel muito didático, né, Magno? É o papel de educar para votar. E esse é um assuntinho enjoado? O Magno até disse aí que para o eleitor não muda muita coisa. Não muda mesmo? Não, realmente o Magno está certo. No voto do ministro Mauro Campbell, que foi o relator desse acordo, ele expressamente disse que, olha, não houve nenhuma alteração legislativa suficiente para que o TSE altere a jurisprudência. Então não houve mesmo uma mudança significativa, mesmo que o TSE está reforçando uma situação jurídica que já tinha. E menos ainda para o eleitor, né? O eleitor não faz diferença rigorosamente nenhuma. Exatamente. O que o eleitor tem que agora se atentar é para o fato de que o candidato dele a governador provavelmente poderá ter mais de um candidato a senador. Então ele vai ter que verificar mais ou menos qual desses candidatos que se adequam mais à pauta do governador ou qual que vai ajudar mais o governador que ele quer eleger. Mas é bem comum o eleitor ter uma simpatia pelo candidato a governador X de um partido e uma simpatia pelo candidato a senador de outro partido que não tem nada a ver e ele pode votar tranquilamente. Tranquilamente. E o TSE, inclusive, agora abriu essa possibilidade dizendo olha, até mesmo dentro da chapa do governador você pode escolher, o eleitor pode ficar tranquilo para escolher qual. Agora, isso inclusive facilitou a vida do governador, né, Ronaldo Caiado? Porque ele não precisou escolher ainda nenhum candidato, talvez não precise escolher para a chapa dele. Ou pode ser uma encrenca para ele, governador? Eu acho que o TSE deu a escolha para ele. Ele falou, olha, você pode, por uma questão de estratégia política, tanto escolher um candidato e reforçar esse candidato especificamente ou você pode agariar o maior número de candidatos possíveis porque isso pode ajudá-lo posteriormente em agariar votos, entendeu? Porque quanto mais candidatos, maior a plataforma e maior ele vai achar. É, mesmo que o candidato ao Senado não esteja na chapa, ele pode seguir com o candidato a governador, né? Nada impede também. O que o TSE decidiu foi o seguinte, na coligação majoritária para governador, deve seguir o mesmo critério da de senador, ou seja, você pode escolher só uma coligação majoritária, só uma. E essa coligação pode valer ou para a de governador, ou para a de senador, ou para as duas. Mas você não pode fazer coligações diferentes. O TSE proibiu isso. Então, o governador vai ter que tomar uma decisão sobre qual é politicamente mais viável para ele, qual dessa situação. Quando ele não escolhe nenhum, todo mundo faz campanha para ele, né? Exatamente. Está todo mundo junto, até lá. Exatamente. Eu sempre lembro que escolher também é excluir. Perfeito. Se ele escolhe um, exclui quatro, né? Esses quatro podem fazer beicinho, ir para outra candidatura, para outro lado, para a oposição, por exemplo, e pode ser um complicador para ele. Com certeza. Eu acho que isso faz parte do jogo que o TSE abriu. Na verdade, como eu havia dito, o TSE já tinha essa jurisprudência, já era esse entendimento. E agora o que o TSE está dizendo, olha, ele garantiu, a consulta é do deputado delegado Valdir, né? E ele garantiu, ó, delegado Valdir, realmente eu entendo que se pode fazer candidaturas independentes. Não há necessidade, pelo menos, de fazer a mesma coligação. Mas aí ele tem que optar por ou fazerem só candidaturas independentes ao Senado, ou ele escolhe uma. O Valdir está na frente, né, nas pesquisas até então. E pode não ser o escolhido do governador. Exatamente, exatamente. Há essa perspectiva. Depende muito do que o governador decidir, do que o partido governador vai decidir. E também depende muito do que vai fazer, como vai jogar, para que lado vai o Marconi e o Perilo, né? Porque ele pode ser candidato ao Senado, o que embaralha demais a eleição para o Senado, e pode ser candidato a governador. Essa mexida dele pode alterar o jogo todo, né? Exatamente, porque ou o governador, Ronaldo Caiado, apoia um candidato e reforça a plataforma desse candidato específico, ou ele dilui os votos em vários candidatos, e isso pode atrair candidatos opositores, que têm força para conseguir alguma vaga no Senado. Então, é uma decisão política, nesse sentido, que ele vai precisar realmente tomar, para que ele tenha que decidir, olha, ou eu fortaleço um candidato e faço ele ganhar a candidatura de senador, ou me esforço para ele ganhar, ou eu tenho uma gama maior de candidatos e eles me apoiam e eu tenho maior plataforma. Isso é uma decisão política que ele vai ter que tomar. E os opositores, claramente, vão ficar atentos para saber se ele vai decidir para qual lado que ele vai, porque isso pode ajudar. O Marconi disse que anuncia isso no dia 16, né? 16 agora? 16 agora, é. Disse que anuncia isso no dia 16. Dia 16 tem definição. Tá aí, né? É, isso aí vai mudar muito o jogo político, inclusive para esses atores que são senadores da chapa do governador Ronaldo Caiado. Essa candidatura isolada foi muito confundida com a candidatura avulsa que existe no direito eleitoral americano, né? Dois candidatos, pelo menos, ao Senado podem se candidatar sem ter partido nenhum, né? Que não existe aqui no Brasil. Aqui não é permitido. Para ser candidato, tem que ter um partido. Seria uma boa para o Brasil ter um candidato desplugado de partido? Eu sou um defensor ferreiro do sistema partidário, então eu entendo que não. Eu acho que o Brasil precisa reforçar os partidos políticos. As ideias que esses partidos políticos possuem, né? Inclusive todas as movimentações do Congresso Nacional são para fortalecer os partidos, né? Porque nós precisamos que as ideologias sejam bem representadas, sabe? Menos palco para negociatos ou algo do tipo, e mais ideologia, mais ideias concretas, e os partidos e menos negociação, entendeu? Terminou, Taironi? Hã? Ah, não. Ainda temos um tempinho. Com exceção de duas candidaturas de esquerda, que é do Euler Ivo e da Manu Jacobi, que são de esquerda, né? E o Leonardo Rizzo também, que é mais ou menos centro-direita, todos os outros são muito parecidos, né? Isso deve diluir demais os votos do pessoal que está com o Caiada e está com o Bolsonaro, que é tudo muito parecido. Exatamente. É uma circunstância que o governador e qualquer outro governador do Brasil vai ter que pensar. Ou eu vou diluir os votos porque eu tenho uma plataforma grande, eu consigo eleger qualquer um deles, ou eu vou escolher um porque eu tenho um candidato a senador ou opositor que pode me prejudicar. Muito bem, muito obrigado. Muito esclarecedora a entrevista. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado. E a gente vai continuar nesse assunto até a eleição. É isso. O Euler Cicó termina aqui. Uma boa noite pra você. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.